Boa pra nós família Se inscreva no nosso canal Curta, compartilhe E comenta para fortalecer nós Fosca doidera bora pro vídeo Música Em cada cidade um ponto de partida Em cada deusa toda despedida Em cada lágrima que desce Uma vida, uma vida nova A vida amadurece E pela janela do carro São Paulo se despede Não dói mais A dor da despedida Eu sei, eu sei que dói Fechou essa água daí, tá mostrando Caralho Não vem voltando Nativa, Nativa Tô calando tudo Muitas praias, amigos e viagens Em cada dificuldade Aumenta uma amizade Eu sei Dói demais A dor da despedida Eu sei, eu sei Dói um pouco mais A dor Dói demais A dor da despedida Eu sei, eu sei Dói um pouco mais A dor Não sei os motivos dessa jornada Se queres um conselho Faça isso, camarada É uma vontade Que dói Por dentro Descobri o meu Brasil No seu descobrimento Curtindo a simplicidade Curtiu o vídeo? Por favor, deixe seu like Curta e compartilha Pra fortalecer o canal É nós estamos juntos